Olha ela, olha ela, olha ela. O sorriso mais bonito da TV brasileira. Coisa linda. Tá aí, Andamorim? Tudo bem? Oi, Cici. Boa noite. Boa noite, Alenco. Tudo em paz? Tudo certinho? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo certo. Tem notícia boa já, né? Você vai abrir o jornal com notícia boa hoje, né? Sobre a CBS. Notícia ótima. Vai ter o jogo do Brasil, do Uruguai, semana que vem. E amanhã vai começar a venda dos ingressos. Olha, tá todo mundo nessa expectativa. Todo mundo quer acompanhar o jogo bem de pertinho, se queira. E você vai dar todas as informações já, já. Já, já. Daqui a pouquinho. Logo depois da nossa interação. O Brasil já está perdendo agora. Nesse momento. Se queira, tá. Eita. É Jean Wyllys torcendo contra. Ai, gente. Tomara que ele não torça semana que vem, né? Que ele fique na dele. Deu um povo aí que só torce contra o Brasil. É. Contra, né? Mas é contra. Fica contra. Deus é bom.